Jornal da Onda. Quinhentos e Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas e trinta minutos. Hoje é terça-feira, vinte e seis de fevereiro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan. Olá, bom dia, Edgar. Olá a todos. Bem-vindos. Bom dia pra você que acompanha o Jornal da Onda. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais. Em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também nosso canal no YouTube, no site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM em cem vírgula três. E vamos agora aos destaques desta edição. Pio Iense Aline Moraes faleceu na noite de ontem. Ela não resistiu aos ferimentos depois de um acidente com moto. Motorista inabilitado causa acidente na rua Amazonas. Uma mulher ficou ferida. No bairro Nova Piuí, um homem foi atropelado ontem. Patrulha rural da polícia militar apreende armas, munições e pés de maconha na região da Mata dos Rosas. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando com a sua unidade em Piuí. Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda. No Jornal da Onda, as notícias de... Oito horas, trinta e dois minutos e a gente abre essa edição com uma triste notícia, né? Aline Moraes de Faria, de vinte e seis anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no início da noite de ontem, quando teve morte cerebral confirmada. Ela estava na UTI da Santa Casa de Passos. Ao Jornal da Onda, o tio de Aline, Cláudio Moraes, disse que a família autorizou a doação de órgãos. O corpo da Piuíense deverá chegar a Piuí nesta terça-feira. O acidente aconteceu na noite do sábado, vinte e três. A jovem teria passado direto com sua moto por cima do canteiro de uma rotatória. Ela caiu e ficou desacordada. Ela foi socorrida em estado grave para a Santa Casa de Passos, onde permaneceu internada na UTI, com lesão cerebral gravíssima, além de outros ferimentos. Aline é natural de Piuí e morava em Passos, onde trabalhava como personal treino. Depois do acidente, centenas de pessoas afirmaram nas redes sociais que o local onde aconteceu o acidente não estava devidamente sinalizado. A rotatória estava em construção. Por sua vez, a Prefeitura de Passos disse que havia sinalização. No início da tarde de ontem, um veículo dirigido por um jovem de dezenove anos, sem habilitação, conforme informou a Polícia Militar, a atingiu cinco motos que estavam estacionadas de frente a uma oficina e também atingiu uma moto conduzida por uma mulher que teve ferimentos leves. Nós conversamos com o cabo Câmara, que trouxe aí informações do momento. E segundo o condutor do veículo, a direção travou. Ele acabou polidindo na moto, o serviço veio e cairou sólido, e acabou tirando seus outros motos, para na porta da oficina. Essas outras motos, o que tem uma oficina perto de moto aqui, né? Elas estavam estacionadas aqui. Estacionadas para o conselho. Tá, e me diga uma coisa, o motorista do veículo... É inabilitado. Inabilitado. A documentação está inabilitada. E a pessoa que dava na moto, sofreu alguma coisa? A princípio, escoriações, né? Mas aí o famoso correu para Santa Casa, deve fazer um raio-x, né? Ver se houve alguma fatura, mas a princípio, faz escoriações. Corrigindo, quem falou com a gente aí foi o cabo Amaro, da Polícia Militar. O jovem descia na rua Amazonas, sentido bairro. Ele disse à polícia que o volante do veículo travou, vindo a provocar o acidente. O proprietário de uma oficina de motos, que fica no local ali, chamado Pedro, desabafou durante a nossa reportagem. Ele disse que vem pedindo à prefeitura para colocar quebra-molas na rua há tempos. Vou falar com o senhor aqui, como que é o nome do senhor? Pedro Lauriano Mendes. Pedro, é do lado aqui do Pedro Motos, não é isso? Essas motos que estavam aqui, estavam estacionadas aqui para conserto? Para conserto. Eu posso acrescentar o coisinha? Sim. É, manda, se deixe na conta do Edson Baiano, que na hora da política, ele me prometeu que eu fui quebrar a mola aqui. Ele não foi o homem que cumpriu o que ele falou comigo. Eu, mas o Santos, eu quero ir para o quebrar a mola aqui, tem anos. E ele, ele foi o homem que me prometeu e não foi o homem que eu vou quebrar a mola. Se tivesse quebrar a mola aqui, não tinha acontecido isso aí. Manda na conta dele. E se ele achar, ele conversa comigo. Tá, Pedro, explica pra nós aqui, nós vamos conversar com a prefeitura sobre isso aqui. Porque é uma rua aqui que... Só se você conversando, resolve. Às vezes não respeita? É direto, né? É vinte e quatro horas desse jeito aí, ó. Vamos explicar em conta. E esse é o primeiro e segundo que se deixa acontecer. Muito bem. Tá aí o desabafo de um empresário ali, de um comerciante, que tem uma oficina de motos na rua Amazonas. Realmente, aquela rua ali, ela merece uma atenção especial, né? Há vários outros pontos da cidade que merecem atenção, mas ali, segundo, né, o morador e outras pessoas que eu conversei também, há uma reivindicação antiga de outras gestões para que se coloque um quebra-mola ali ou algum redutor de velocidade, é porque ali é uma descida, né, e muitas pessoas, irresponsavelmente, aproveitam a situação pra descer ali em alta velocidade. E ontem aconteceu isso. É um veículo, o condutor do veículo, eu conversei com ele, ele não quis gravar entrevista, diz, alegou que a direção do veículo travou, outras pessoas, testemunhas disseram que ele estava em alta velocidade, né? Então, assim, tudo deve ser evitado com situações pontuais que podem ser resolvidas. Como, às vezes, nesses pontos mais críticos, já que há uma reivindicação antiga de moradores ali, é colocar redutor de velocidade. Mas o Jornal da Onda entrou em contato com o secretário de obras da prefeitura de Piuí, o Edson Baiano, e ele se limitou a dizer que não pode se responsabilizar por nenhum acidente, mas não comentou se colocará um quebra-molas na rua. Oito horas, trinta e sete minutos. Você está ouvindo o Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Oito e trinta e sete. A equipe da Patrulha Rural da Polícia Militar de Piuí apreendeu ontem armas, munições e pés de maconha em uma propriedade rural na região da Mata dos Rosas. O Jornal da Onda conversou com o sargento Calisto, que dá mais detalhes da ocorrência. A ocorrência iniciou-se com informações de pessoal da zona rural que nos procurou e nos informou que na região da Mata dos Rosas tinha um indivíduo lá que estava com arma de fogo e segundo essas informações esse indivíduo também era envolvido com veículos irregulares, vendia muito veículo irregular, principalmente motocicleta na zona rural lá, motocicleta sem origem e também que ele cultivava alguns pés de maconha no terreno dele. Diante dessas informações foi passado para o comando da companhia e através do Tenente Robs foi conseguido um mandado de busca e apreensão na localidade lá com o juiz e nós deslocamos lá e logramos o êxito de encontrar os materiais tal qual foi feito na denúncia. A polícia apreendeu duas armas de fogo, munições, sementes de maconha e folhas da droga já colhidas. Sargento, quantas pessoas foram presas? Até o momento foi conduzido apenas a esposa do autor, pois ele não se encontrava no local, mas foi feito contato com ele, o telefone que ele disse que estaria deslocando aqui para a companhia da polícia, até porque ele falou que pelo telefone ele assumiu a autoria dos objetos e disse que estaria deslocando aqui. E a mulher dele disse que não tinha conhecimento apenas da arma, que não tinha conhecimento dos outros materiais. O militar ressaltou a importância da denúncia anônima. E a gente pede que seja intensificada essa denúncia, o sigilo, como todos já sabem, é mantido o sigilo, né? A pessoa não tem o nome divulgado, o anonimato é garantido e tem toda, e a gente agradece o pessoal aí que tem nos ajudado aí com essas denúncias. A patrulha rural, a patrulha rural composta pelo Sargento Calisto e Cabo Câmara tem feito um excelente trabalho na região de Piuí. E como você disse aí, a gente tem empenhado bastante para levar garantia e confiança para o pessoal da zona rural. E estamos até conseguindo, estamos tendo um bom aceitamento do patrulhamento rural, o pessoal tem que confiar, tem demonstrado confiança na gente, satisfação com o policiamento rural. E nós estamos aí justamente para isso, para servir a sociedade. Oito horas e quarenta minutos, ontem então, ressaltando aí a Polícia Militar, a Patrulha Rural da Polícia Militar, fez aí um excelente trabalho, teve êxito na operação e claro, com a ajuda da população. Veja só o Sargento Calisto ressaltando a importância da denúncia anônima. Você não precisa se identificar, basta você passar o fato para a polícia. Olha, eu presenciei uma pessoa suspeita em tal rua, estava passando pelas comunidades rurais aí, viu um carro suspeito, uma pessoa está aí cultivando pés de maconha, por exemplo. Passa a informação para a polícia e a polícia vai até o local fazer a averiguação. E tem dado resultado, né? Eu sempre tenho conversado com o Sargento Calisto e ele tem sempre ressaltado isso. Edgar, a participação da comunidade é muito importante no sucesso das operações da Polícia Militar. Então, a gente ressalta sempre isso para que você seja também um cidadão ativo no sentido de coibir esses crimes em nossa cidade. Oito horas, quarenta e um minutos. Um homem foi vítima de atropelamento na manhã de ontem no bairro Nova Piuí. Conforme informou a Polícia Militar, um veículo da Prefeitura de Piuí, ao cruzar o trevo sentido bairro na rua Carlos Chagas, atingiu o homem. O servidor público que dirigiu o veículo disse à polícia que teve sua visão prejudicada pelo sol e não viu o pedestre passar na frente do veículo. Uma testemunha disse que o motorista prestou socorro à vítima. Ainda conforme a ocorrência da Polícia Militar, o homem foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. No hospital, o médico de plantão informou que o homem sofreu traumatismo craniano e está internado. Oito horas, quarenta e dois minutos. Edgar, ressaltando que a gente faz uma campanha durante todos os dias e já tem mais de seis meses que essa vinheta entra no ar. E hoje, em especial, vamos soltar ela. A gente sabe que a vida está corrida. Mas no trânsito, a velocidade deve ser de paciência, de respeito e de gentileza. Dê a preferência da sua bondade. Se alguém se descuidou e lhe deu um susto no trânsito, respire e responda com um sinal de positivo. Às vezes, não foi intencional. Vamos gerar paz no trânsito. E gentileza gera gentileza. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Oito horas, quarenta e três minutos. Na reunião da Câmara de Vereadores ontem, houve a presença de muitos servidores do município de Piuí. Como o Jornal da Onda vem acompanhando, um grupo de técnicos em enfermagem, que trabalha na rede municipal de saúde, está reivindicando melhores salários para a categoria. O profissional Humberto Beraldo representou a classe na tribuna do cidadão, durante a sessão do legislativo. Respeitem a nossa profissão, destacou Humberto, que completou, se tem recursos para a criação de novas secretarias, tem recursos para pagar os técnicos também. Porque é uma vergonha um técnico de enfermagem ganhar novecentos e cinquenta e quatro reais por mês, disse Humberto. Ao Jornal da Onda, Humberto ressaltou que a categoria está pronta para paralisar o atendimento, caso a administração municipal não sinalize a abertura de diálogo sobre o reajuste salarial. Bom, Edgar, infelizmente, a única resposta que a gente tem para dar é essa. Infelizmente, com o salário que está, nós vamos sim ter que parar o sistema, para que a gente seja ouvido. Espero que isso jamais aconteça, mas se for necessário, vamos parar sim. Você viu, não fui eu sozinho, teve muitos técnicos, a maioria deles estavam presentes aqui. Fiz questão de deixar isso bem claro para a Câmara, que eu não estou sozinho. Meus colegas estão comigo e, infelizmente, se necessário for, a gente vai parar. Ainda, segundo Humberto, a paralisação traria um impacto significativo no atendimento à população. São dez PSFs, cada PSF tem dois técnicos, temos hoje quatro técnicos também na sala de vacina, ou no sempre, não sei te falar o quanto, o total, mas seria um impacto muito grande para o município. O Humberto frisou ainda que a reivindicação que eles fazem é que a Prefeitura dê aumento de vinte e três por cento. O razoável hoje, Edgar, seria que a gente ganha hoje a novecentos e cinquenta e quatro reais. Eu, diante da Câmara aqui, eu sugeri que a gente tivesse um salário de mil e quatorze reais, mais um reajuste de vinte e três por cento, que foi o reajuste ao qual o governo concedeu ao CS e a gente de endemias. Muito bem, oito horas e quarenta e cinco minutos. Ontem, realmente, a Câmara estava muito movimentada com muitas pessoas. Houve também a reclamação, mais uma vez, de servidoras do município, que são as monitoras de creche. Elas também reivindicam a equiparação do salário com os professores, pois elas justificam isso, que elas fazem o trabalho pedagógico nas creches municipais. E ontem, a presidente do SEMPRE, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piuí, esteve novamente na tribuna, Rosélia Silveira, defendendo a categoria. E nós vamos agora entrar em contato com a Prefeitura Municipal de Piuí, para questionar sobre essa reivindicação dos técnicos de enfermagem de Piuí, que ameaçam uma paralisação no futuro, caso não entre em um acordo a Prefeitura em relação ao reajuste salarial. Oito horas e quarenta e seis minutos, acompanhe agora a previsão do tempo para Minas Gerais e também para Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. A área... Oito horas e quarenta e seis minutos, acompanhe agora a previsão do tempo. A área... A área... As pancadas de chuva com raios vão ocorrer a partir da tarde, por todas as demais áreas da região sudeste do Brasil, incluindo a região do Espírito Santo, que não tem tido chuva nos últimos dias. Atenção, porque a Costa Verde, áreas do sul do estado de Minas Gerais e também a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, podem ter temporais com forte intensidade a partir da tarde. A mínima prevista em São Paulo vai ser de vinte e um graus, vinte e três graus no Rio de Janeiro, máxima de trinta e dois graus em BH, trinta e seis graus em Vitória e trinta e quatro graus no Rio de Janeiro. Em Piuí, oito horas e quarenta e sete minutos, para esta terça-feira vinte e seis, a previsão é de sol, aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A probabilidade é de doze milímetros, a temperatura pode variar de dezoito a vinte e nove graus. A umidade relativa também, a umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e seis a oitenta e oito por cento. As informações são do site Climatempo. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicred, fazendo juntos. Venha para Cicred, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicred, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp, trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Oito horas, quarenta e nove minutos. No Jornal da Onda, notícias regionais. Olha, o Jornal da Onda traz aqui uma reportagem da TV Sul, da cidade de Guaxupé. Essa reportagem, ela traz uma matéria que serve de alerta para todos nós. Estelionatários estão usando grupos de WhatsApp para aplicar golpes. Confira a matéria. Agora preste atenção para esse golpe que tem dado muita dor de cabeça para as pessoas. Os estelionatários estão aproveitando os grupos de mensagens instantâneas para tentar extorquir dinheiro das vítimas. Desta vez, a vítima foi o Elis Martins, que recebeu um convite para participar de um grupo de promoters de eventos de Patos de Minas. E ao aceitar, automaticamente seu aplicativo foi bloqueado. Estava em casa, de repente, apareceu no meu WhatsApp um número diferente de um grupo, escrito Grupo dos Produtores de Eventos de Minas Gerais. É claro que eu ia aceitar. Tinha vários números lá, aceitei. Além de expor seus dados, através dos contatos, o indivíduo pode aplicar mais golpes. E foi solicitado que a vítima efetuasse o pagamento de vários boletos no valor de cinco mil reais para ter seu aplicativo de mensagem instantânea de volta. É um absurdo, né? Para eu reter o meu WhatsApp. Que juiz dessa pessoa, sem o que fazer, tirando a paz minha, da minha família, das pessoas. Foi necessário que o Elis Martins adquirisse um novo número e alerta os amigos que, caso alguém entre em contato em nome dele, que rejeite a mensagem e tome bastante cuidado. Não caia em nenhum tipo de grupo e não aceite nenhum tipo de oi, carinhas, pessoas boas, né? E sempre pede um videochamada da pessoa. Isso eles desaparecem da sua vida. Em Patos de Minas existem inúmeros registros de crimes que são aplicados através da internet. Seja no celular ou pelo computador. E o delegado regional da Polícia Civil faz um alerta para toda a população. Cuidado, né? O cuidado, se você receber qualquer tipo de convite, no caso, ou de acesso a qualquer dado, você verifique realmente primeiro de quem está remetendo isso para você. Porque nesse caso, essa pseudo autorização depende do clique da própria pessoa, da vítima. Além dos cuidados que todos devem ter no dia a dia, é importante que empresas criem arquivos para que não fiquem reféns desse tipo de criminosos. No caso das empresas, é ter aí uma equipe ou pelo menos um fireware, um dispositivo antivírus, para que você não tenha o dissabor de ter seus dados sequestrados por esses bandidos. A Polícia Civil tem criado um grupo especializado para investigar esse tipo de crime e coibir a prática. Mas é importante que todos fiquem atentos. O importante é cautela, né? A pessoa tem que ter cautela, saber que o indivíduo, que existem várias pessoas se utilizando da internet para cometer delitos. E a internet realmente, ela tem aí um pequeno ainda mais existente local onde você tem uma dificuldade em identificar o autor do delito. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas e cinquenta e dois minutos. O deputado federal e ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, teve onze milhões e quinhentos mil reais em dens bloqueados pela Justiça Mineira. O valor é referente aos gastos com uso irregular de aeronaves oficiais do governo para voar até as cidades do Rio de Janeiro, Cláudio, no centro-oeste do estado de Minas, entre outros municípios. A defesa de Aécio Neves informou que já recorreu da decisão, demonstrando que todos os voos foram legais e respaldados em decreto, que foi considerado regular pelo Conselho Superior do Ministério Público e que a legalidade de todos os procedimentos será aprovada. A medida é parte de uma decisão liminar assinada pelo juiz Rogério Santos Araújo Abreu, da quinta vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e tem o objetivo de garantir a devolução do valor aos cofres públicos em caso de condenação. Ao todo, o Ministério Público de Minas Gerais aponta mil quatrocentos e vinte e quatro voos, sob suspeita entre janeiro de dois mil e três a março de dois mil e dez. São apontados cento e dezesseis deslocamentos aéreos injustificados para Cláudio, onde a família de Aécio Neves tem uma fazenda, cento e trinta e oito voos para a capital fluminense e mil e oitenta e três para diversas outras localidades. No texto da Liminar, Rogério Santos Abreu afirma que as provas reunidas pelo Ministério Público de Minas Gerais demonstram que Aécio utilizou a máquina pública para fins escusos e ignorou o princípio da publicidade e da probidade da administração pública. Para o magistrado, o ex-governador teria utilizado dinheiro público em benefício próprio. De acordo com o Ministério Público, a prática adotada pelo ex-governador configura ato de improbidade administrativa, que implica em enriquecimento ilícito. A defesa do ex-governador informou ainda que quinze anos depois de sua edição, o Ministério Público apresentou questionamentos sem sequer indicar as irregularidades que teriam ocorrido. O Ministério Público relacionou todos os voos ocorridos no período de quase oito anos, inclusive de secretários de Estado, presidentes de órgãos públicos, e que só não foram justificados porque a instituição nunca pediu que fossem. Ainda segundo os advogados, cerca de metade dos voos relacionados se refere a translados de helicóptero dentro da região metropolitana de Belo Horizonte para cumprimento de agendas administrativas. Oito horas e cinquenta e cinco minutos, encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda. Antes, só registrar aqui a participação do empresário Lu Pércio. Ele está sugerindo aqui em relação ao trânsito, ele faz algumas colocações aqui, a sugestão de placas de limite de velocidade, né, de trinta quilômetros por hora. Também ele ressalta aqui que a falta de sinalização e semáforo em pontos perigosos. Ele cita um exemplo da rotatória ali na toca do coelho. Agradecemos aí o Lu Pércio pela participação, pela opinião aqui no jornal, e realmente é, há vários pontos críticos aqui na cidade de Piuí, que a prefeitura tem que dar uma olhada nisso com carinho. Ele cita aqui a toca do coelho. Ali, né, várias ruas se encontram ali, e ali tem um desenho ali, né, pintado, uma sinalização horizontal, pintada ali no asfalto, indicando a rotatória. Mas só a pintura, as pessoas não respeitam. Então, atravessa de todos os lados ali. Então, é preciso haver uma intensificação, uma preocupação maior em pontos críticos. Ali é um deles. É verdade, precisa também ser trabalhado a gentileza, né, Edgar? Isso é fundamental. A questão de educação no trânsito, né, pode ter qualquer tipo de sinalização, semáforo, rotatória, placa, quebra-mola. Pode ter tudo isso. Se não partir do ser humano, da pessoa, em respeitar o próximo, né, em saber conduzir um veículo dentro do limite da velocidade que aquela via permite, né, respeitar a preferência, respeitar a placa de pare, não adianta nada. Nós somos uma cidade pequena e, às vezes, o que eu vejo é que os motoristas ultrapassam de suas velocidades e, não, tem que chegar de pressa. O tempo é corrido, é isso, é aquilo. E, às vezes, esquece que ali pode estar atravessando uma criança, uma idosa, um idoso e uma pessoa ali. E eu acho que a gentileza gera gentileza como a nossa campanha faz. A sinalização, a parte do poder público em regulamentar o trânsito na cidade é fundamental. Mas, Jonathan, nós temos visto, acompanhado aqui no Jornal da Onda, que em muitos casos, a maioria, a imprudência, está falando mais alto. Então, é responsabilidade do condutor, principalmente. tem que ter, tem que se observar isso também. E atenção, né? E atenção, sem dúvida. Oito horas e cinquenta e oito minutos, encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda, agradecendo a sua valiosa audiência nessa terça-feira. Continue com a gente, com a nossa programação de entretenimento, muita música, muito alto astral aqui com os nossos comunicadores. A gente volta amanhã, quarta-feira, às oito e meia da manhã. Bom dia. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Olá, aqui na Onda Oeste FM, você tem uma sequência de músicas